Você sabia que no mundo inteiro existem 400 espécies de abelhas sem ferrão? Só aqui no Brasil estão 350 tipos. Nada agressivas, são responsáveis por produzir o mel considerado mais benéfico à saúde humana. O volume de produtores no país supera 100 mil. Mas aqui em Santa Catarina, não se tem um levantamento de quantos melimponicultores atuam. Sim, esse é o termo para quem trabalha com a produção de mel sem ferrão. Meliponicultor, diferente do apicultor, que trabalha com outras espécies de abelhas. Aliás, juntos, a estimativa é que os dois grupos somem cerca de 16 mil. No entanto, aqueles que atuam com mel de abelha sem ferrão não têm uma regulamentação da atividade. Falta programas governamentais eficientes e que amparem a comercialização do produto. Por isso, o desafio é organizar o setor, porque se levar em consideração os valores de venda, o mercado pode ser bem atrativo. O quilo do mel dessa abelha, hoje ele é comercializado para quem vai envasar por R$ 90. Para o produto final envasado, certificado, ele está em torno de R$ 250 o quilo. E a nossa produção supera muito essa quantidade. Hoje, em Santa Catarina, os produtores estão invasando em São Paulo. Por quê? A gente não pode fazer isso em Santa Catarina. A Fabiana é uma defensora dos produtores, mas tem encontrado obstáculos que ainda precisam ser esperados. Nem tudo é tão doce quanto o mel. Pelo menos agora, depois de muito empenho, conseguiu que uma proposta legislativa fosse apresentada em Brasília. O projeto de lei que tem como objetivo organizar a categoria tramita no Congresso Nacional. Aqui em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa também percebeu a importância da categoria. O dia 20 de maio foi instituído por lei o Dia da Abelha. Os deputados Padre Pedro Baldeceira e Moacir Sopelsa abraçaram a causa. Outro PL proíbe a produção de plantas nocivas abelhas. E uma frente parlamentar, liderada pelo deputado Moacir Sopelsa, vai deliberar sobre questões voltadas a quem produz mel em Santa Catarina. O projeto do deputado Padre Pedro, do qual nós também fizemos parte e assinamos, ele ajuda a construir uma política de melhor atendimento a esses produtores. A mesma coisa que a frente parlamentar dos produtores de mel e dos melipunicultores, que nós também criamos aqui na Assembleia. Tem mais de 26 deputados que assinaram o requerimento de criação. e acredito que procurados todos os deputados seriam favoráveis, devido exatamente a essa importância que nós temos aqui. Santa Catarina tem uma das maiores produtividades de mel do Brasil. A falta de políticas públicas específicas para alguns produtores de mel dificulta o avanço do setor. Para se ter uma ideia, a produção total no estado, na safra 2019-2020, foi de 7 mil toneladas e meia, 2 mil toneladas a mais que na safra anterior. Isso demonstra o crescimento e a organização por parte dos próprios apicultores e melipunicultores catarinenses. Os dados são da EPAGRE e da federação que representa a categoria no estado. E o cenário é promissor. Tende a crescer. No entanto, há necessidade de legislação eficaz. Suporte técnico é uma ferramenta fundamental para que o mel de Santa Catarina deixe de ser interessante apenas lá no exterior, mas que seja valorizado também aqui no Brasil.